E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal o gameplay desse baita jogo, o Roots, que acabou de ter a sua versão digital lançada. E já adianto aqui que eu fiquei de queixo caidaço, animação irada, trilha sonora maneiríssima, jogabilidade absurda, se você der o zoom out no máximo ele vira o tabuleiro do jogo físico, se você aproximar no zoom ele bota perspectivado com as pecinhas e tal. É muito maneiro, é muito bonito, além de ser um baita jogo. Eu já falei dele aqui no canal, nas minhas listas de jogos com assimetria, com poderes diferenciados e tal. E essa versão digital facilitou ainda mais jogar esse jogo que tá complicado durante a quarentena. Primeiro pra achar a cópia dele, ele tava um pouco caro, tá esgotado no Brasil, agora tem a cópia digital pra você poder jogar com seus amigos. Então fica ligado que esse vídeo tá muito maneiro. E eu já quero agradecer ao Li Peladinho e ao Vinícius do Joguem Dois, que dividiram a mesa comigo e foi muito maneiro a nossa partida. E eu quero agradecer aos apoiadores do Aftermath no PicPay, pessoas que colaboram mensalmente com a nossa criação de conteúdo. Se você quer ser um desses, vai no PicPay, procura por AftermathBG e escolhe qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. Lembrando que todo mês tem sorteio pra todos os apoiadores. Tem um monte de coisa bacana, é só colar que todo mês tem sorteio. E também aos nossos patrocinadores. A Stand 42, que é uma loja física e virtual, onde você pode ir hoje lá comprar, que o Lucas vai embalar bonitinho e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada, que eu sorteio todo mês aqui no canal, pra você transportar o seu jogo de tabuleiro com a maior segurança possível. E a Gureira 3D, que imprime um monte de componente bacana pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Ah, e se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, se sair de casa usar máscara. Até mais. Meu irmão, um sonzinho. É muito maneiro que ela usa. Ai, olha que bonito. A apresentação do seu mundo é muito irada. Uhum. Cara, olha o som, mano. A tela deles tocando que é maneiro. Na tela inicial do jogo. Sim, naquela inicial, eles faziam um sonzinho. É. Que maneiro, velho. Deixa eu diminuir um pouco o áudio, que eu ficar com esse áudio no som do meu, eu vou ficar maluco até o final. Pode mesmo. Eu caí com os pássaros. E eu caí com... Eu caí com laranja, acho que eu ganhei. Com os vagabundos, né? Eu caí com gatos, com os gatos. Com os gatos? Com os instrutores, é. Você, Fabrício, primeiro escolhe qual canto você quer começar. Uhum. Aí depois eu escolho onde... É, não eu escolho não. O canto oposto vai ser onde eu começo, entendeu? Entendi. Tem que escolher sempre um canto. Se você der a zoom out até o máximo, ele fica como se fosse o jogo do físico. Aparece o stroke em jogo físico, é. Se você der a zoom in, ele decide ter parado. Beleza, maneiro, maneiro. Eu não sei aonde eu vou. Eu não sei aonde eu vou. Beleza. Beleza. Você vai de build your sun in, you. Você tem três construções básicas que você vai colocar no mapa, né? Uhum. As três primeiras, uma de cada. Aí você tem que escolher onde você vai colocar. Sun in. Fabrício, você escolheu o pior lugar pra começar. Pra eu começar? Pra você começar foi bom. Pra mim foi ruim. O único lugar que você não podia, você colocou, cara. Eu tô sabendo legal das estratégias. É porque é a carta que eu tenho na mão, tá ligado? Ah, tá. Agora, escolher o meu líder agora. Vou ver recrutar. Vou começar com esse cara aqui. Preciso não. Vou entrar. Vamos ouvir. Eu vou colocar essa parte muito importante. Virgem. Tem uma, duas, três. O custo é do lado esquerdo da carta, né? Na verdade, o lado esquerdo ali em cima, mais em cima, é o naipe da carta. Você usa a carta de duas formas, né? A parte de cima pelo naipe, quando você precisa fazer algo em clareiras, ou quando você constrói a carta. Que é aquele que tava com o símbolo, como se fosse uma tábua de madeira. Não, mas na tábua de madeira é o que mesmo? Ah, quando você precisa construir aquela carta. Fazer, craftar ela, entendeu? Entendeu? Eita, a porrada já tá estancando. Ela tá estancando a porrada na batalha. Ah, tá. Porque eu já começo em alguns lugares, tu já rushou lá em cima de mim. Na verdade, você começa com um em cada, e eu começo no canto oposto da sua base. Ou seja, no canto oposto. Eu fui expulso, né? E tô paradinho lá no cantinho. É, não teve o baixininho. É, não teve o malandro. O malandro é bom só com quatro mesmo. Com três ele não é muito bom, não. Se tiver muita gente no local, eu tenho que gastar um... É, se você tiver mais de três guerreiros de alguém lá, você tem que gastar uma carta a mais pra poder fazer... pra poder botar simpatia. Eu sou um cara muito simpático. Uhum. Se você clicar nos bonequinhos, tem a interaçãozinha. Barulhinho. Pra árvore. Muito bom, muito bom. Clica na água ali, ó. Pra terra. Bom, que visualizou já, lá. Então, se eu construir uma carta dessas aqui Eu vou ganhar só o valor dela, né? Só os pontos dela Então, se ela tiver um ícone Você também ganha esse item aí Aí ele fica disponível Caso tivesse o malandro em jogo Ele poderia roubar esse item de você Mas no caso, como não tem o malandro Não faz diferença, né? Não faz diferença Ele vai ficar só com você lá parado, entendeu? Mas você é obrigado a tirar ele do tabuleiro Porque tem um limite Nesses itens Pronto, meu turno Agora eu tô sabendo o negócio que eu vou fazer Não, não quero esquipar É, discard match card Forfield Hospital To return one warrior Em arquivo Quando você perde, né? Algum guerreiro Você pode descartar uma carta da clarida Que foi a batalha Pra você jogar esse cara pra tua base de jogo Ah, tá A clarida da batalha é coelho Eu posso gastar uma carta de coelho Pra trazer o malandro pra lá Isso aí Aí é sempre uma carta pra todos os guerreiros Se você perder três Você vai jogar uma carta pra três guerreiros Entendi Ah, mas ele volta pra mim aqui, né? Ele não volta lá, não Isso aí Volta pro hospital Lá pra base de vocês, no caso Lá pra Fortaleza Não, mas... Eu não tenho carta pra craftar Mas eu posso mover Uma ação de movimento tua Eu tive a gente que fazer dois movimentos, tá? Uhum Pra construir eu tenho que ter a carta da construção ou não, né? Você tem que ter só o recurso Quantas madeiras você precisa pra construir aquela parada disponível, né? E precisa governar aquela clareira E fazer a madeira chegar lá As minhas construções estão aonde mesmo, hein? Você clicar lá no tanto a fotinho ali Aparece pra você o... Você tem que puxar aí Ah, tá certo, tá certo Show, e quanto custa cada uma? Então, a primeira coluna toda ali é uma madeira Uhum Conforme você vai andando Esse quadradinho que tá aqui Ele vai andando pra direita Aí você vai ver o quanto a madeira você precisa Entendi Tá Eu posso ter mais de uma construção numa mesma clareira ou não, né? Pode, pode Pode? Se tiver espaço, sim, por exemplo Ah, tá, tá Do meio tem duas, tá vendo? Tá, tá Tá certo, tá certo É isso Espadradinhos aí Caraca, eu tô muito agronegócio Tá só de matando aí, Bolsonaro Queimando um bagulho Aí não é o bem o Bolsonaro, né? É o vídeo Não, na verdade quem faz isso é os verdinhos do Vinícius Que é o pessoal do PSOL desse jogo, né? Eu sou do PSDB, sou azul aqui É, isso Quando a gente jogou essa pela primeira vez A gente fez essa parada, né? O azul é o PSDB Os verdinhos É o pessoal do PSOL O laranja é o agronegócio Aí o vagabundo O vagabundo é vagabundo mesmo Tem muito bom de correr Como é que eu descubro Onde que tem cada recruta meu? Cada clareira parece um guerreirinho Com a quantidade de gente que tem lá Tá conseguindo ver? É, mas por exemplo O meu recrute é Uma vez por turno Eu posso colocar um Oreo Em It Recruiter É aquela mãozinha Ah, mãozinha, mãozinha verde O recruta do seu tá ali no Não, não O recruta do seu tá ali na direita Daquela raposa Que é um token de simpatia, né? O maluco que é simpático É a minha causa Não, não Esse de simpatia Quem colocou foi o Vinícius Ah Aí olha só Se você não destruir isso aqui dele Por exemplo, agora Ele pode fazer a revolta No próximo turno Se ele tiver as cartas pra isso Entendi E destruir tudo O tempo que tá aqui Entendeu? Só que tem gente Fica agressivo, né? É Ah, não Tá, o recruta tá aqui, ó Se você destruir Você vai, né? É Não, entendi, entendi Tudo que você tira dele Se der a carta pra ele Daquela ele é que você tirou Caso você não tenha aquela carta Ele tem que pegar uma carta qualquer do Beleza, então vamos brigar aqui Do apelho de compra Bom, pra quem é isso? Que tipo de atitude, hein? Tem que acabar com isso aí Ainda mais eu não tenho que defender Outra coisa Qualquer... Eita, o Vinícius defendeu? Ah, não Não, não Não, eu tava sem defesa Qualquer token Que não tenha nenhum guerreiro próximo Ele fica indefeso E você obrigativamente Dá um de dano Dá mais Então você se vai tirar zero No W Você vai dar o dano no cara Aqui Recrutar Meu irmão Que jogo sensacional Demais, cara Que jogo Que sensacional Eu vou, cara Que sensacional Fala, Soledil Bem-vindo, meu cumpadi Gente, eu tô choque Os comentários lá da galera O pessoal dizendo Que é um armelo Que deu certo Não, e o armelo Não é ruim, cara O armelo O armelo Só por Ele não foi Como ele não foi um jogo físico Ele não foi muito playtestado Entre os jogadores físicos Entendeu? Mas eu gosto Eu gosto dele Eu acho ele ok Não é nada Oh, caralho Olha ali Olha ali Ele tá se movendo Eu preciso me mover Não tem o que fazer Ah, isso é loucura, né Eu fui fazer Quando eu fiz o tutorial deles Eu tô obrigado A fazer as ações Eu sou obrigado Por isso que eu tenho que ler O mapa Eu tenho que ler o mapa E ver o que eu posso fazer Pra colocar de carta certa Você tá ligado? É, vontade de quem tá acostumado A jogar daí, né Que conhece um pouco mais É Eu jogo aqui com todas as facções Então tipo, meio que Não sei se eu sei jogar com todas Mas eu conheço um pouco De todas elas Caralho, peladinho Agressivando Mas eu só faço isso, cara Eu tenho que meter a porrada E construir Eu só posso fazer isso Boa tarde, Leo Tranquilidade Eu nunca posso ter Mais de um ninho No mesmo local Eu tô sem terra agora Sem terra O que é isso, rapaz? Oxi Ô, o monstro é amigo, né Vamos subir em palanque Aqui, nada Rapaz, tá doido Tô só conversando com a galera Ô, galera Olha só, rapaz Algum ser tipo de gente aí Que fica fazendo doer, né Vamos botar o ar nessa bagaça Eu tô de bobeira Eu tô de bobeira Tá muito bom, tá? Ué, caiu a internet? Não, voltou Pô, já comeu só por tanhagem Tá, diz uma coisa Essas cartas que eu tenho Por exemplo, que eu tenho Uma carta que é uma Uma emboscada Sim Ela ativa mesmo Se eu tiver em defesa É, ativa Você pode ativar Ela mesmo em defesa Interessante Device Corinha não posso construir É, a internet começou a me piranhar Mas já tão cedo? Não é tão cedo Agora, antigamente tinha um horário Agora é qualquer hora Ah, é Deixa eu jogar Cara, eu não compro mais carta, não? Você compra a carta Se você clicar lá no teu tabuleiro Pra você comprar carta Lá no teu recrutador lá embaixo Tem um símbolozinho de carta Tá vendo? No dois e no três No dois e no três É Tá vendo ali onde tem Dois pontos de vitória E três pontos de vitória O segundo, três pontos de vitória ali Onde fica o meu carinha? Não, não Clica lá na tua foto Pra você ver seu tabuleiro Ah, tá Isso Lá embaixo tem seus recrutadores Tá vendo? Uhum No terceiro nível E no quinto nível Você vai Quando isso tá no mapa Você pega a carta mais Beleza, beleza, beleza Beleza Eita, caiu mesmo, hein? Caiu, caiu, caiu Tá com menos de um mega de upload Eu já tirei print aqui Vou só fazer minha jogada aqui Vou botar no Twitter Pra galera sentar o dedo Crafting phase Quero, quero fantar isso aqui Aí eu vou craftar Uma reliquiazinha ali, né? Beleza Bem, vamos lá Vamos dar build Porra, meu recruter Tá num lugar só Mas eu vou buildar outro recruter Vai ficar indo e vindo direto agora A gente não tem mais aquela opção, né? De botar uma mensagem automática De falha de conexão Mensagem automática de falha de conexão? Como assim? É, antes ele tinha, digamos Deu palma com a conexão aí Por algum motivo Daí Antigamente Ele aparecia automaticamente É uma imagem Estamos com problemas técnicos E daí Se ele voltasse até 90 segundos Então chegava a cair Não dava Não dava offline A transmissão Entendi Acho que agora não tem Mas isso aí Não sei se é só pra parceiro Ou como é que funciona Eu realmente não sei Não, eu tenho que pré-configurar lá Vai lá Já tirei aqui Ele tá tentando voltar aqui Aqui tá Tá, tá Ok Só na correria O bagulho tá doido Eu vou aqui, ó Eu não consigo Ah, tá Pra quê? Pra quê? O quê? Tranquilo, bebê Entendi Tá o que? Tchau Tchau Esse tipo de atitude aí. Aqui não. Esse tipo de atitude. Só ganhou porque eu perdi. Só por isso. Pior que eu nem posso ganhar. Vamos nos revoltar então. Vai lá. Revolta sem nada aí. Vagabudo. Olha só. Começou. Eu posso me revoltar só no início da rodada. Só. Só no início. Tem que estar vivo até lá. É o ideal você realmente ficar colocando o que você puder. Para você ganhar cartas e ficar se alimentando. Porque a partir da primeira base que você tem. Você consegue ter mais cartas nos seus apoiadores. Sim. Senão se você não tiver base. Você só pode ter o limite de 5 cartas. Olha só que sujeira. Vamos ver. Vamos ver qualquer né. Situação. Rebeirinho. Eu vim aqui. Curtinho. Curtinho de vocês. Olha companheiros. Companheiros. Qualquer moral do oficial mesmo. Então. Os oficiais vão te dar ações no seu anoitecer. Você só pode se mover, batalhar, organizar. Quando você tem oficiais. Entendeu? Se você clicar lá na tua fotinho lá. Você vai clicar na tua fotinho lá. Onde tem apareceu o tabuleiro. Tá vendo? Sim, sim. Tá vendo ali onde tem um bonequinho daquele tipo um ratinho ali? Aham. Que é quantos oficiais você tem. Se você clicar lá em cima na moedinha. Entra tipo no sol e luta lá em cima. Vai mudar para as suas ações. Aí tá lá no evening. Você vai fazer remover, recrutar, batalhar, organizar. Entendeu? Então você só pode fazer essas ações. De acordo com os oficiais que você tem. Se você tem dois oficiais ali. Você pode se mover uma vez. Ou se mover duas vezes. Ou recrutar duas vezes. Ou batalhar duas vezes. Aí você que escolhe. Um. 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 Se eu não tenho fase de crafting agora, por que? Você tem que ver se você tem alguma carta que você pode criar, de repente você não tem nenhuma carta que você pode criar. Eu tenho que ter uma clareira dominada para fazer? Não, mas eu tenho clareira dominada. Mas o crafting, quando ele fala crafting, é criar itens das cartas, não é construir as construções dela. Ah, Vini, lá em cima, do lado daquela engrenagem de configuração, aparece ali tipo um tesouro, uma coroa e uma espada. Se você clicar ali, você vê os itens que tem disponíveis para fazer, entendeu? E qual que aparece a dominância ali? A dominância, como é que funciona a dominância? É uma carta, tá? E se em algum momento ela for usada e for descartada, ela não vai para o perito de carte, ela fica aberta para a gente poder pegar essa carta. E a carta de dominância é uma segunda condição de vitória que tem no jogo. O jogo só acaba quando alguém faz 30 pontos, só que a outra condição de vitória é você fazer pela dominância. Então, por exemplo, a carta de coelho, ela vai te dar dominância se você, no final, no começo do seu turno, você conseguir estiver dominando 3 claras de coelho. Entendeu? Tá bom. Tão ruim não. Eu joguei o Cacau antes ali no Board Game Arena. Tá em beta, tá bem bacaninha. O Cacau? Gosto muito. Gosto muito. Interessante. Eu já tinha visto os vídeos dele, né? Mãe. Fica rapidinho também a partida. Acho que deve ter dado uns 20, não sei se deu 20 minutos a partir. Já dois. Vai lá. Agora voltou lá. Vai ficar nessa intermitência direto. É. Hum. 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 Vamos ver o lugar que é melhor. Saiu um RPG também do root? Vai. RPG de mesa mesmo, né? O que? Do root? Maneiro, tem tudo a ver. E o pior é que eu tava preparando uma pauta sobre essa porra. Me fudou. Ixi, mas dá ruim. Eu não consigo me mover daqui. Tá na hora. Eu não sei por que eu não consigo me mover daqui. Dois... Ah... Entendi. É, o que falta aqui é um CTRL-Z, né? Dessa Z. Faz a parada aí que eu não tenho ideia do que tu tá fazendo. Ah, porque eu não vi que não dava pra se mover da linha onde eu tava, tá ligado? Mas era pra dar, mas eu sei que não deu. Não. Não, não. Não, não. Vou morrer... Faz mais um movimento. O que é isso? 3 a 0, 3 a 0 é Vou ter que sofrer tumulto agora Eu não consigo construir Os ninhos ficam, é Agora eu vou escolher um novo líder E posicionar outras paradas aqui Posso me revoitar Aquele esquema de eu saltar fora com um guerreirinho ali Como assim? Eu me movo com um guerreiro meu E eu posso matar ele pra botar Com uma simpatia Isso aí é organizar o nome dessa ação Isso é na noite, né? É, só na noite Qual é a vantagem que o workshop me dá mesmo? Craftar ípens, tá certo Isso é Você precisa ter workshops naquelas claridas Que aquela carta pede Uhum Não quero fazer uma raquete aqui não. Vou girar. Parabéns. 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 Eita. Eita. Tem porrada aqui, hein. Que bonitinho, velho. Por que que eu tenho duas ações e ele não tá deixando eu fazer mais nada? Qual a ação que você tá falando? Ah, tá, tá, tá. Ele tá pedindo pra selecionar um warrior to move. Que é obrigada movida às vezes? Não. Eu podia esquipar. Caralho! Caralho! Que isso, devolveu. Vamos lá. Hum... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar uma furada. Vamos lá. Um lado sempre é zero. Oi? Um lado sempre é zero? Não, não. O menor lado é sempre quem defende. Esses dados estão falhados, estão roubados. Eu vou sofrer tudo de novo. Não era para ter movido aquele cara, não. Mas já era. Olha, deixa. Que beleza. Agora vai e volta toda hora. Não posso me revoltar? Não queria mesmo? Você é uma pessoa de comparação? Não queria. Não queria. o que que eu não posso mover para lá para onde esse ali a gente tem o Fabrício tem um três né então ali ele tem quatro se você se mover os seus dois ali você vai empatar no empate você como você não vai governar lá acho que você não consegue se mover ah eu só consigo ir para o local na verdade na direita você deveria conseguir sim cara porque eu só consigo voltar eu só consigo voltar né desse meu ali que tem na regra diz que você pode se mover de duas formas para onde você tá de onde você governa para algum local ou se você vai governar aquele local no futuro entendeu se você governa aqui onde você tá quer se mover para cá era para você conseguir não eu consigo eu consigo voltar para minha fortaleza mas eu só consigo voltar para a fortaleza não consigo ir para mais nenhum local a partir dali ah não com esse umzinho aqui você não consegue mesmo não porque você você vai governar lá tua fortaleza entendeu então você consegue voltar para lá você consegue com esses dois aqui na fortaleza para onde está esse um consegue sim isso você consegue né Se inscreva no canal. 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 E... E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. se inscrever no canal. Se inscreva no canal. que eu coloquei vamos passar a água 3-1-3-0 ai vai que isso eita que agressivo posso me revoltar vou me revoltar tá aí pra isso revolt tá caro agora é ué você precisa ter duas simpatias só tem uma aqui embaixo tem duas lá em cima a carta tem quatro várias 3 3 então não dá eu acho não dá acho que não é é muito mais é muito mais achando que vai gastar aquelas porque no meu quatro ali tem um simpatie token eu posso bater no simpatie token de qualquer maneira é porque tá em defesa mesmo se sair zero nos dois sempre vai tomar um se não tiver se não tiver nenhum guerreiro vai tomar sempre um e não dá e aí e aí e aí e aí e aí e aí é a mão da sua mão para poder espalhar simpatia tá essas cartas então é isso aí essas cartas são abertas não são abertas mas aí que tá você pode descartar qualquer número de cartas de qualquer não onde você vai entrar você tem que descartar aquelas cartas específicas sim 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 então por isso que você mobiliza não não são abertas não ah tá vai ser que essas cartas aí que é que seriam as cartas que eu tô mobilizando né para ganhar esse isso aí essa é continuada de passarinho matador de passarinho matador de passarinho matador de passarinho olha we sonic ta e aí da sua nossa emboscada aí eu apoio não tem problema não não vou caudar construiu ali isso que eu importa e aí esta Me revoltar, né? Esse tipo de atitude em... É revoltante. É revoltante. É revoltante. Pô, tá dizendo que eu não posso me revoltar? Por que que eu não posso me revoltar? Se você já tem uma base, você não pode se revoltar. Ah, você já tem três bases, uma de cada naipe. Então, você não pode se revoltar. Pô, que vacila, hein? É, rapaz. Com as três bases, ele viradinha já. Você já tem três bases, uma de cada naipe. Então, se você já tem, você não pode se revoltar. Os caras explicam a regra pra ganhar só na finaleira agora, né? Eu ia detonar e me revoltar naquele canto de cima. Tem que olhar o taboteu, porra. Os espaços tão ligados. Cara, mas aí, eu tô... O LPP, cara, ele é apaixonado por esse jogo, né? O LPP, ele já assistiu a NFL e na outra tela ele tava vendo um campeonato de root que tava rolando numa plataforma digital que tinha root já. Tipo, BGA, sabe? Que é isso, cara? Ele é dependente químico total. Quando lançou... Tipo, a primeira partida que eu joguei de root foi eu, Kaká, Coelho e LPP. O LPP, acho que era o único que tinha cópia no Rio de Janeiro. Porra dessa. Era a primeira minha, primeira do Kaká, primeira do Coelho e a décima sexta do LPP. Que é isso, cara? Eu não tenho noção. Ela é muito dependente químico do root. Eu gosto muito também, cara. Ah, eu gosto é que eu ganhei, né? O pessoal não esperava que eu ia e ganhei. Não, porque ele me lembra muito... É... 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 Como é que fala? Sentimentos que eu tive jogando jogo de computador e videogame. Tá ligado? De você ter aquela simetriazinha ali, de você ter coisas diferentes pra fazer. Então ele me dá a sensação de, tipo, a rejogabilidade é alta e tal. Eu gosto muito dele. E o Veno odeia o jogo. E o Veno não suporta. O root, ele é um jogo diferenciado. É, diferenciado. É isso. Na questão de assimetria, eu sou mais o vaste. Porque realmente é uma experiência diferente pra cada um. Os tabuleiros são completamente diferentes. A forma de eu se comportar é completamente diferente. Mas isso não diminuiu o root. Porque muita gente ficou desesperada, cara. Na verdade, eu acho que... Eu já ouvi alguns podcasts falando que o root meio que abriu algumas portas pra esses jogos assimétricos, pra galera conhecer. Que não tinha muita visão, assim. Assimétrico... Popularizou um pouco, né? O assimétrico nesse nível hardcore é só no root. É, né? Sacou? O problema é balancear essa parada, né? Olha só, rapaz. Eita, maluco. Mobilizou tudo. Na próxima revolta, eu acerta. Quer dizer, não vai porque não tem mais como. É, não posso me revoltar? Caraca, tá sendo impedido de se revoltar. Mas é, né? Revoltou até. O sistema é foda. O sistema é foda. O sistema é mal. Mal. Isso é a mesma coisa. Viver é foda, morrer é difícil. Anota essa porra aí, que eu acho que dá pra fazer uma música. É uma necessidade. Vamos fazer... Vou fazer o seguinte... Não, não tem a mover todo mundo, caramba. Se era pra mover, só três. Rapaziada, tá grisinho. Vamos ver, vamos ver o que isso aqui eu não fiz ainda hoje. Eu não posso retirar uma ruína pra construir, não. Não, não. Conrada! Só se tivesse o... Opa, isso foi bom, hein. Ô, louco, bicho. Só se tivesse o... O malandro, o malandro, ele tira a ruína do mapa. Pode. Craft infeizinado. Agora vamos usar as ações normais. Tá ligado, Vene? Não. Sai para honrar. Vamos lá. Isso é bacana. Que bom. Eu vou ganhar com o T-Couters. Obrigado. É isso. Opa, tinha um... Tinha um Couters. Como é que... Ah, não fui eu. Botei isso aí. De repente botou e não viu. Ok, então. Eu não lembro de ter colocado nenhuma carta. Não consigo nenhuma carta até agora. Isso é nada. Ah, agora eu tiro. Deve ter jogado a outra carta fora. Deve ter jogado a outra carta fora. Não tem ali. Não tem ali. Não tem aqui. O muro. Eu posso ficar sem nada na minha clareira, né? Oi? Eu posso ficar sem peça na minha clareira? Pode. Mas ela conta como minha? Vai contar porque você tem peça lá. Ela vai contar... Cada madeira conta com uma peça sua lá. Entendi. Entendeu? Nossa senhora. Vai. Maravilhoso. Super legal. Super legal, meu. Maravilhoso. 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 Olha que safado. Vai ser um... Eita. Vai sentar o caralho. 1-3-3 ai vai, nossa senhora Ô louquinho bicho ó, tamo ali Ah Castelinho, se defende sozinho Castelinho Ih dei dois, que maravilha Você perde todos os seus apoiadores por uma base destruída É, você perde todos aqueles naipe lá Que naipe que era? Acho que é rato ali Ei meu coração Absurdo Caraca mano Olha ali que corno É zero né gente, que roubado ser zero é zero não é um Oi? Ah o ratinho ali, o ratinho podia te dar uma... Um microfone na cara Não vai, não vai Ô ratinho, que vacilo Vai pra diga Gostei me revoltar agora Não posso nem me revoltar Tão me negando esse tipo de... Não, não tem que gostar desse ai Não Não tem que gostar desse ai Hum hum Cara Deus Hum hum Ok Ok Voltei Na cerveja Na Amazon é show hein Comprei papel higiênico na Amazon já foi enliado Seu Amazon Seu Amazon deve estar felizão Seu jefinho Seu jefinho Jef beijos Cada vez mais rico Veio Tá como é que ta dizendo que eu só tenho uma base Se eu tenho duas bases Duas bases? Tenho, tenho uma ali na raposa E uma na coelha, só diz que eu to em uma Como assim uma? Apareceu na onde isso? Olha, se tu olhar ali no meu tabuleirinho lá A base só tem uma Só tem do ratinho Não, ta faltando você colocar É porque ela ta no teu tabuleiro Entendeu? É o contrário Ah tá, ela ta disponível para mim construir Isso ai Eita Caralho Caralho A troco de nada né Juju Vamos atacar uns Azulzinhos ai por favor Porque Azulzinhos ta Vamos fazer Sem necessidade, entendeu? Que que é isso gente? Violência Pode ficar no sinaleiro ai 324 O que que é Birdsong É uma fase, não é isso? Birdsong É a fase inicial Até amanhecer Fase por passar em campos Isso ai Se tudo der certo Se tudo der certo Ih, acho que o jogo vai acabar agora Se tudo der certo Se tudo der certo Caralho Porra Já se ligou ou não? Já, já Você fez duas cartas com o ponto de vitória Porra Ai babou 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 Vou bater de novo Vou bater de novo Tenho mais dois pontos Ai fudeu Vai dar oito Vinte e oito Vai faltar mais dois É dois É dois por... Por batalha? É, na verdade é um pra cada peça que ele tem ali Como ele tem duas peças Eu tirei as duas Ele ganha dois pontos Ah, tá Só que agora é o seguinte Eu tenho mais duas batalhas Eu posso só batalhar com você uma vez aqui E a outra lá do outro lado Eu tirei os caras dali É, você me salvou naquilo ali Agora você tirou os caras Eu tinha que ter tirado e atacado É, me salvou naquilo ali Acho que esse que recrutava ali Agora eu tirei Ô ratinho, toca... Pelo menos toque esse microfone na cabeça ali Toca o megafone Como vai ter hoje Já era Eu fiquei com medo de não conseguir construir Tá ligado? Porque eu ia perder ponto Arrugou Show Sua base proeza não é bloqueada Eu ainda perdi um ponto Eu ainda perdi um ponto All your base are belong to us